A Nike já apresentou na semana passada a nova geração das Nike Tempo, as Tempo Legend 9, mas no vídeo de hoje o que nós vamos falar é sobre todas as suas gamas e todos os seus preços. Olá a todos, maltinho, e bem-vindos então a mais um novo vídeo da Football Emotion PT aqui no vosso canal de YouTube. Como vocês já conseguiram ver, hoje vamos falar sobre as novas Nike Tempo 9, mas neste caso, no vídeo de hoje, vamos falar mais necessariamente sobre as suas gamas e preços, todas as suas gamas e preços. Já sei que vocês já estão aqui a ver 3 chuteiras, vocês já devem estar a perguntar o que é que se passa com as Club. De momento não há nenhuma informação oficial sobre isso, de momento a ideia que a Nike nos está a passar é que só existe mesmo a versão Elite, Pro e a Academy. A Club só vai existir mesmo na versão de crianças. Isso fica para uma nova análise mais no futuro, quando já houver mesmo uma confirmação por parte da norte-americana, quando eu irei fazer então vídeos das melhores chuteiras mesmo para crianças. Hoje estamos aqui para analisar então as novas Tempo nas suas gamas de adulto, temos então as Elite, Pro e Academy, como eu já mencionei. E a primeira coisa que nós conseguimos ver assim, olhando de primeiras para as 3 chuteiras, é que elas são mesmo muito, mas muito idênticas. Devo confessar inclusive que, se eu colocar nas minhas mãos as Academy e as Pro, mesmo aqui se olhar para as suas solas, como vocês vão conseguir ver, tem aqui as duas solas e as suas partes superiores, não consigo quase sentir à primeira vista qual é que é a diferença entre uma e a outra. E olhem que nós estamos a falar sobre uma diferença mais ou menos a nível de Euros. As Academy devem estar avaliadas agora de momento entre os 80, 75 e os 90 Euros, e estas devem valer a qualquer coisa como 130, 140 Euros. Portanto, é algum dinheiro, mas mesmo assim não se nota a diferença a nível visual. A primeira coisa que se nota sim é a nível de pez. E a nível de pez sentimos isso logo também, se passarmos aqui para as Elite. E é agora quando nós vamos já começar a analisar todas as suas gamas e também as diferenças que temos em cada gama e o expresso. Temos então aqui a versão da chuteira mais cara, a versão Elite, uma versão que está construída em pele natural, da mais alta qualidade, na sua parte superior. A sua sola também foi toda reformulada, de modo a permitir que o peso da chuteira fosse muito, mas muito mais leve do que comparada com a geração anterior. E se passarmos para a versão Pro, vemos aí como o peso desta já é um pouco, sente-se já assim na mão, que é um pouco mais pesada do que esta, mas continua a ter na mesma pele natural. É uma pele natural, já não é da mais alta qualidade, já não é uma pele natural premium, mas continua a ser uma pele natural de boa qualidade e uma pele natural que vai transmitir boas sensações. E porquê? Porque tu vais conseguir ver à mesma que conseguimos ver essas marcas que a pele natural normalmente faz quando nós tocamos nelas. E o toque mesmo assim, à primeira vista, quando nós tocamos nelas, também é o melhor. Quando comparamos as Pro e passamos já para as Academy, a verdade é que continuamos também a ter pele natural aqui, mas é uma pele natural de baixa qualidade. Não é uma pele natural de baixa qualidade que vai dar problemas, não. Vai-se continuar a adaptar na perfeição aos teus pés, mas o que é que esta pele natural tem de bom é que quando comparada com estas duas outras, os dois materiais da Gama Pro ou da Gama Academy, é uma pele natural que vai permitir que esta esteira não absorva em demasia tanta água. Passamos agora para um detalhe que marca a diferença entre todas as suas esteiras, que é aqui a zona do peito do pé. Ao passo que na Gama Elite temos um knit da marca norte-americana da primeira qualidade, como vocês vão conseguir ver, o que vai permitir também fazer com que o conforto seja o melhor desde a primeira vez que tu calças estas esteiras. Nas gamas Pro e nas gamas Academy já temos materiais completamente diferentes. Ao passo que na Gama Pro continuamos a ter um knit também, mas já não é um knit idêntico ao material da Gama Elite e na Gama Academy, essa língua interna, esse material que temos aqui na zona do peito do pé, já não é knit, já não é nada. É mesmo o material que está fabricado com o mesmo material da pele natural que nós temos aqui da parte superior das chuteiras, algo que vai fazer com que o conforto não seja o mesmo, mas algo que vai fazer com que o ajuste seja o melhor possível, sem problema absolutamente nenhum. Detalhes a ter em conta nestas três chuteiras nas suas partes superiores, que eu gosto muito, é o fato de termos os elementos de golpe aí, que eu vou assegurar, os elementos de golpe mesmo, que eu vou assegurar aqui estes três para vocês verem, presentes em ambas as chuteiras. Como é óbvio, e agora vou-vos tocar em cada chuteira, temos então na chuteira de Gama Elite esse elemento muito mais visível, porque o grip também que está incluído aqui é muito, mas muito melhor do comparado, por exemplo, com a Gama Pro. Continuamos a ter o elemento de golpe aqui, de golpe aí na bola aqui, sem problema absolutamente nenhum, mas o grip já não se sente assim tão rugoso como sentimos na versão Elite. E aqui na versão Academy continuamos a ter, continuamos a sentir algo, sim, mas não é o mesmo, como é óbvio, estamos a baixar as gamas e obviamente as tecnologias também baixam um pouco. Já falando nas solas, vou-vos mostrar aqui as solas das três ao mesmo tempo, a ver se isto não me cai. Vocês como conseguem ver, no calcanhar temos então os pitons laminados à mesma, e na parte superior também temos então o mesmo design e configuração de pitons. Completamente idêntico nas três, mas eu quero começar aqui pelas gamas, que seriam as gamas mais altas. Como vocês podem ver, os acabamentos são logo diferentes. Estas solas, as duas solas, são muito idênticas, tanto a nível de peso, configuração, design e densidade dos pitons, mas a única coisa que faz mesmo a diferença aqui é o acabamento na sola PRO. Já quando falamos mesmo da Gelite para a gama Academy, conseguimos ver mesmo que o acabamento já é completamente diferente. Este acabamento desta sola é muito mais pesado e a densidade e a própria configuração dos pitons a nível interno é completamente diferente e também muito mais pesada. A nível de peso, como eu já mencionei, as esteiras são muito mais pesadas quando olhamos para as gamas mais baixas. Se começarmos pela Academy, esta esteira é a mais pesada. Esta, assim e assim, e esta é a mesma mais leve. Até para mim, posso-vos mesmo dizer que para ser uma esteira de um corte assim, tão clássico, esta esteira está mesmo muito moderna e muito leve e está propícia para qualquer tipo de jogador que goste de esteiras leves e esteiras de pele para poder utilizá-las em campo sem problema absolutamente nenhum. E isto é mesmo tudo aquilo que vocês têm que saber sobre todas as gamas e preços das novas Nike Temple Legend 9. Falta aqui uma gama, não sabemos se falta ainda ou não e se essa dúvida fica no ar sobre se a Gama Club realmente vai existir ou não. Se vocês sabem alguma coisa sobre esta história, deixem-me isso na zona dos comentários. Comentem também qual é a vossa opinião sobre qualquer uma destas gamas, qual é a primeira opinião que vocês têm quando vêem estas gamas todas aí à primeira vista e qual é a que era a gama que vocês levariam no campo. Na minha parte é tudo, muito obrigado a todos pelo vosso apoio e carinho e vemo-nos no próximo vídeo.